Música 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 E aí O que é isso? Ae rapaziada, eu sou o Braga e era aquela batera lá em cima a gente teve que descer, então ó, como o intuito é zerar toda a premiação hoje em todos os eventos, então ó, vai ser aqui ó, vai olhando quanto tempo? Cinco minutinhos, vai. Cinco minutinhos. Cinco minutos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então vamos chegar a passe, vamos batir a sua voz! Você está em um jogo, você está em uma hora com a gente. Você está em uma hora com ela! Nosso time é sempre bom! Você está em uma hora com o parque, vamos jogar aqui! Você está em uma hora com o tempo. E você está em um jogo! Vamos lá! Ae, mais uma vez, mais uma vez, só agradecimento, vocês só votam. Aí ó, fake flip, fake tail, trama filha. Ae, caralho! Esquente é, mano, é libertador, certo? É pra todo mundo, mano. Aí, Black. Vocês vão decidir, é se encontro no Pix, vocês querem dividir, ou você quer um discípulo pra você, ou cem pra ele? Não, pra se dividir. Aí ó, pronto. Aiut, não, pra se dividir. Lei. É eu dei prin. Fim, lesculção e trae um o meu också. Tchau, tchau. Achá, ese bagueste! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Encos pra quem ele mesmo O que eles já namoraram Achanous! Achanou Puxa elester O que eles são? Essesm ano que ele encanta e você tem a Authority A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?